Falando um pouquinho dessa parte musical, eu poderia dizer, da Juliette. Então, foi muito bonitinho porque ela com o Gilberto Gil ali, ela até participou do encontro com a Fátima Bernardes, e ela ficou emocionada, ela falava que ela olhava pro lado e falava meu Deus, Gilberto Gil tá cantando aqui, eu vou cantar com ele. Então ela tá super bonitinha, agradecendo muito, falou que a única palavra que vem na cabeça dela é gratidão, 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 porque ela nunca imaginou que ela fosse cantar profissionalmente e ainda começar ali cantando, né, estrear num palco junto com o Gilberto Gil, que está fazendo, vocês sabem quantos anos o Gilberto Gil tá fazendo? Quantos? 79 anos. Amém, saúde pra ele. Um zero à direita. É, é isso. Exatamente, muita saúde pra ele. E por falar em cantoria, aí a Juliette, que não é nem boba nem nada, que aconteceu ontem, rolou um arraiar da Solange Almeida, que, aliás, o nome é genial, ele se chama Sol João. Eu adorei esse nome. E aí, tava rolando lá esse arraiar todo, foi super bacana, e a Elba Ramalho cantou com ela. E aí, no meio ali da participação da Elba, eles colocaram um vídeo muito legal da Juliette, falando o quanto que ela tava feliz de estar ali, em Campina Grande, que é a cidade dela lá na Paraíba, e comentando justamente do empoderamento de ver essas duas grandes cantoras, né, a Solange e a Elba cantando juntas e tudo mais. A Elba ficou felizona também com todos os elogios, e no final, a Juliette pegou e já mandou a letra, falou, ó, eu quero cantar com você, Elba, uma música que marcou muito a minha infância, que fez muito parte da minha vida, e que, pra mim, é muito especial. E aí a Elba falou, sim, você vai cantar comigo, essa live vai rolar no dia 23 de junho agora, que também vai ser um grande arraiar, e vai ser bem bacana, porque a Juliette vai participar, vai cantar essa música que marcou a infância dela, e a Elba, no final, mandou assim, você é praticamente o toque de Midas, vocês sabem o que é um toque de Midas, meninas? Não virou ouro. Vira ouro. Eu tô curiosa pra saber que música é essa, que ela vai cantar da Elba, se é anunciação, aconchego, e tem aquela que ela sempre cantava, que a Elba fez uma versão linda, que ela cantava sempre do Big Brother Belle de Ju. Não, mas não vai ser essa, vai ser um clássico junino, se chama Olha Pro Céu, Meu Amor, Veja Como Ele Tá Lindo. Isso aí, canta, Aline, pra gente, porque é exatamente essa. Já foi. Exatamente essa. Agora eu quero saber o seguinte, pra fugir dessa daí, eu quero saber, e a Anitta, gente, nessa história toda, como é que tá a Anitta e a Juliette? Aconteceu exatamente o que a Aline já falou, tava a família toda lá, a Anitta devia estar no meio, aí a Juliette pegou uma carona num avião particular da Anitta, e ela tava amarradona, eu acho que a gente tem até algumas imagens pra vocês verem, e ela tava amarradona lá, postando foto, stories com a Anitta, tirou foto com a Anitta na frente do avião, eu achei muito legal, porque ela tava muito empolgada, e ela falou, a hora que foi decolar, né, o avião, ela gritou, acelera o motorista! Tipo, tava muito doida, muito feliz ali, e ela tava se divertindo muito, inclusive rolou até um clássico, vocês tão muito cantoras hoje nesse programa, eu desafio vocês a cantarem essa música também, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama, diz aí Aline, o que você vai fazer? Vou comprar um ceticida pra me defender, diz aí Caco, o que você vai contar? Vou dar uma microfonada na cabeça dela, enfim, e aí a Anitta, tava com um pastel na mão, e aí virou aquela bagunça gostosa, ela falava, eu vou dar uma pastelada, com a boca cheia de pastel, quase cuspidos, com as caras de tudo. Olha, de verdade, essa é a vida que eu quero pra mim. Ela tá vivendo um sonho, e espero que esse sonho ela não acorde nunca mais. Havia um particular e ao mesmo tempo um pastel com uma garapa, isso é muito maravilhoso. O que mais você quer da vida? Esse é o Brasil que a gente quer. É isso.